Ah, Demon, sou a Spirit, lembra de mim? Posso pegar nossa partida em um vídeo sobre Corrupt Intervention? Ou tu deu muito PT com os manitos, GG. Ah, você era a Spirit de agora? Caralho, pega, velho. Meu, pode pegar, fica à vontade, mano. Então falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez aqui pra gente fazer mais um videozinho, dessa vez, sobre o novo substituto aí. Que já é um perkzinho um pouco antigo, porém não era tão utilizado porque ele não era tão eficaz quanto o Ruin. Porém, ele veio pra ficar depois da destruição, né, do Ruin ser arruinado, né? Ele veio aí pra substituir o Ruin, basicamente, no early game. Bom, eu estou falando, obviamente, do que está no título Corrupt Intervention, beleza? Que é esse perkzinho lindo e maravilhoso da Plague. Pra quem não sabe, ele é um perk da Plague, pra quem é mais novo no jogo. Bom, depois que o Ruin for nefado, eu estou vendo muitos Killers utilizando o Corrupt Intervention. Eu sou um deles e todos os meus Killers de agora em diante que teriam um arruinado vão ter o Corrupt Intervention. Na minha opinião, vale sim a pena colocar ele na build. E ele não é tão eficaz quanto o Ruin era, infelizmente. Ele não é tão eficaz, porém, já é alguma coisa pra você ter aquele suspiro a mais no começo do jogo. Porque todo mundo sabe que quando o jogo começa, os sobre-eventes já estão num gerador. Eles não nascem em um certo spot e tem que caminhar 10 segundos, 15 segundos até chegar no gerador. Bom, dificilmente alguns mapas sim. Mas 99% das vezes os sobre-eventes já nascem fazendo gerador já no mapa. Enquanto o Killer tem que ir, achar alguém, entrar em chase, derrubar e botar no gancho e tal. E, né, esse tempo todo a gente precisa de algo que tranque os geradores e dê um suspiro pro Killer conseguir essa primeira chase. E o Corrupt Intervention veio aí pra tomar o lugar do Ruin. Bom, a build que eu tô levando é a seguinte, minha build padrão de Spirit Strider. Cada vez que eu hitar um sobre-eventes, ele vai gemer 50% mais alto. E, se ele estiver full HP, ele vai respirar 25% mais alto. Tô levando aqui também o Assingiro Carrossal. Cada vez que eu engancho o sobre-eventes, eu tenho 60 segundos para quebrar um gerador. E assim que eu faço essa ação, o gerador regride instantaneamente 25%. Tem aqui também o Churrasco com Chili. Cada vez que eu boto alguém no gancho, o gerador... Opa, perdão. Cada vez que eu boto alguém no gancho e quem estiver a mais de 40 perto de mim e não estiver dentro de um locker, né, de um armário, eu vou ver a aura dele e ainda por cima ganho o bônus de Blood Punch no final da partida. E tô levando aqui também o Intervenção Corrompida, que obviamente é o grande cara desse título aqui, desse vídeo. E ele tranca os três geradores mais distantes por dois minutos, beleza? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo. Eu tô levando um bom e velho combo de Spirit aqui, de duração e carregamento, né, de velocidade com o que eu entro no Phase Walk e a duração do Phase Walk. Beleza? A partida foi contra o Daemon. Daemon, se eu estiver assistindo, grande abraço pra ti, cara. Já conheço o Daemon já tem um tempinho. Não apareço muito nas lives, tem tantos canais que eu sigo, cara. O Hells, o Daemon, o Ash, Toulza. Mano, tem vários, cara. A Morena, tem muito, muito canal que eu assisto. Então, de vez em quando eu dou um pulinho no Daemon, de vez em quando eu dou um pulinho no Pop Up, no Ash, na galera toda lá pra dar uma assistida nas lives. E eu caí nessa partida contra ele, ele tava jogando solo. Se eu não me engano, ele tava jogando solo. Espero que vocês curtam a partida. Falou, falou eu. Fui, tamo junto. Ah, cheguei. Aí, eu vou deixar a música pra vocês aí, vou jogar com música, foda-se. Vocês merecem. É provável que eles tenham spawnado por aqui. Não, mas aí eu não vou ler o xingamento, caralho. Yes? E é spirit. Pô, quando eu falo que eu vou jogar com música, é uma spirit, velho. Eu agora vou jogar com música, que se foda-se. O que a gente trata mal? A galera tem que entender o seguinte, a nossa relação com a nossa minha com o Estevam é a seguinte, cara. Rosto bem na parede. Não vai dar. O cara até tentou lanternar, mas... Acho que ele viu que não ia dar tempo. A relação, tipo, totalmente, né? Suficiente só pra chegar próximo de ti. Hum, ok. Tá bem chato esse cara aqui já. Tá bem chato esse cara. Eu acho que já se passou um minuto, né? Já. Ah! Ah! Nossa, ela jogou bem. Ah, ela é esperta, velho. Porra, é esperta. Ah, ela é esperta, mano. Ela é esperta, mano. Vou ter que jogar diferenciado com esse cara aqui, mano. Só um hitzinho nela. Obrigado. Que isso? Cara, tá muito fácil fazer girador, velho. Desnecessário. Ixi. Muito desnecessário. Ah, sai, coentinho. Meu Deus, velho. Vou ter que matar esse cara. Tá louco, velho. Óbvio. Tem hora que jogar... Morreu, velho. Musica do Sanri. É da Aline, velho. A Aline que pediu. O que? Aquele cai. O teu desce. Boa. Eu não usei o DS, velho Eu não usei essa porra, cara Eu tenho o DS ainda Eu não usei, velho O cara droppou a pallet Ah, na live dele só toca essa Entendi Ué, eu não usei o DS Sabia Nice Sabia que ele tava muito próximo Ai, demon Acabei de jogar uma partida e Scrawl tá caindo Ficou bobo, fiz quatro agentes e meu time morreu sem fazer porra nele É uma base Nice Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tá lá no gancho Eu tenho o DS sim, filha da puta Tô falando que eu tenho, caralho Dead rádio Mano, eu sei que eu não usei o DS, velho Eu não usei, mano Eu sei que eu não usei, porra Derruba Obrigado Ai, olha isso, mano Eu não vou curar, não, velho Vai morrer, eu não vou curar Tem um veio aqui pra levantar Não, vai, mano, que pegue Tô falando da... na hora que ele derrubou a partida ali Apareceu o teste do DS E você deve ter apertado, sei lá E ele derrubou a partida Ele subiu Cancelou o DS Cancelou o DS E... Saiu na partida Pela partida Ele usou o Dead Hard depois da janela, né? Se eu não me engano É, ele usou mesmo Depois da janela Ah, o cara nem cura, mano Porque se pá, aquele hit teria pego Tá ligado? Se pá, aquele hit teria pego O cara nem curou, velho Eu vou lá pegar o café, mano Não o café com leite Não, não o namorado da Petrópolis Café Café lá na cozinha Café com leite Eu deixo pro Caneca e pra Petrópolis Eu sabia que eu ia fazer isso, cara Tava muito na cara O Zidamel deve estar reclamando pra caramba Se pá, ele tá jogando solo Ele não tá jogando cal Pelo que eu vi, esses caras aqui Eles são manitos Ele deve ter tiltado muito, velho Isso ele não deve... Isso se ele não tiver me xingando, né, cara? Tô lá Acabou É a primeira dela Primeira dela, né? É a primeira dela É, os caras tudo rando aqui embaixo Tô lá Tô lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma